Música Eu tenho certeza que é hidrogel, Amaral? Esse negócio mata, hein? Esse negócio mata Bom dia, povo! Muito bom dia pra você que tá aí do outro lado São 10 horas e 51 minutos Hoje é terça-feira Estamos na reta final Tá chegando o Natal e eu já comi peru pra caramba Ainda nem chegou Peru, comeu tempo, hein? Ainda nem chegou Mas eu já comi pelo menos uns... Tá de folga a semana que vem Os dois quilos, uns dois quilos Estava morrendo de saudade, meu Deus do céu Eu vou morrer de saudade Você estará de folga mesmo Vou voltar na próxima segunda, acho que mais com mais culote, Amaral É verdade, Amaral Comi a semana inteira O problema não é o peru, é a farofa que acompanha aquilo, né? É a farofa, né, Amaral? Mais um chibé no bucho que eu vou te contar O problema não é o Natal, é o panetone que tu te encharca Eu já comprei três ontem, Amaral, com aquele recheio Sabe aquele recheio de chocolate? É o panetone, o chocotone Lá da Cacau Show É o tucumã com queijo coalho, o Tony Todo dia, Tony Tudo, Tony Pense num Natal arretado que vai ser essa semana Olha, minha sogra tá vindo de Recife Vai trazer camarão gato júnior, minha guarda Ah, é? Por isso que tu já tava tacando camarão ontem Ah, gato júnior O que é isso? Alergia ao camarão? Não, eu tô fazendo aqui, tentando plano Olha, volta que faz anzol, gato júnior Vai, Amaral Eu continuo Bom dia pra você da Zona Oeste Bom dia pra você da Zona Oeste Sabe quem a gente conversa aqui? Participa você de casa Exatamente Daqui a pouco eu vou dar um grito aqui na nossa comida Parece até que a gente tá ali do outro lado, né? Mas isso é que é bom E aí, como é que vai ser o Natal aí na tua casa? Exatamente Vai ser o quê, hein? Não se apoquente muito não com esse negócio de ceia, rapaz Tem gente que tem inteligência pra tudo Dá pra fazer aquele frango especial, massa lasmar Coloca aquelas pastas do lado Tudo é uma questão de tempero Tudo é uma questão de tempero O que importa mesmo é que tenha amor no caboclo O que importa é reunir Se você tiver a oportunidade de reunir a família, reúna Reúna a família no Natal Porque o verdadeiro espírito, como gostam de dizer, né? O verdadeiro espírito do Natal é a confraternização É a união das pessoas É a reflexão É pensar como foi o ano É planejar como o que vem por aí E aí no Réveillon você faz o que você quiser É, faz aquela maionese de seleta Que não tem coisa melhor Que importa é a companhia Como é a maionese de seleta? De seleta Seleta de legumes Vamos lá Passo a passo Abre a lata Tira a água Mas quando não tem abrido, abre com a faca mesmo Com a faca, com a ponta Você sabe a ver com a ponta da faquinha? Não, te esperou, Amara Olhos Não, fale sério Você ia abrir com aquela faca Vai abrindo com a faca Mas é uma faca ou uma tesoura isso aí? É porque ela vai fazendo assim o movimento Olha a faca Olha, eu vou te contar A tua sorte é que não tem uma seleta ali no refeitório E nem a faca Se tivesse eu ia mandar trazer agora pra provar Aqui ao vivo se você realmente sabe fazer isso Não, eu abro com a faca Tira a água, joga a seleta todo dia numa... Aquela água não usa Não, descarta a água É igual a água de salsicha Descarta Não serve pra nada Isso, aí como diziam os chefes Descarte Certo Entendeu? Aí pega aquela maionese Helmus Joga, mistura Prontinha a maionese de seleta Puxa a registradora aí, Ricardo Não tem nada, mano Não entra nada É só a dica pra pessoa que não tem nada Tá boa a tua maionese e aí? Já tá sapa pronto Tá pronto Quem quiser dar uma incrementada Põe uma salsinha misturada lá O cheirinho verde Tá prontíssimo É mesmo? Quem gosta de maionese agridoce Põe umas passas, umas frutinhas cristalizadas que eu adoro Pronto Agridoce, é? É Meu Deus, o negócio é chique Me diz uma coisa Na ceia de Natal, lá do Santo Agostinho Vai ter aquele sanduíche Você é um bicho, olha Vai ter aquele sanduíche Americano Aquele misto natalino Como seria o misto natalino? O misto natalino, primeiro, é peito de peru, né? Não é só presunto É peito de peru Porque peru tem tudo a ver com Natal, entendeu? Aí eu ponho uma ricota Que tá morrendo de peru Não, não, mãe dele tá vindo Mãe dele vai ser a salvação A mãe dele e a Nidinha que ficam lá em casa Vão dar comida pra ele Ele vai engordar uns 5 quilos Tu vai ver só Vou tirar foto do outro e depois Só vendo Aquela protuberância resumida, né? É Parece um mal de dinheiro Manda pra cá o frango, diretor Manda pra cá o frango Porque a Marcial Asma tá inspirada E se decorda Só que você tava faltando aí Tava até esperando Só que eu tava esperando Era o café O café Da Belka Piquet Traz o café 16 de dezembro Tá aqui o nosso agora impresso de hoje 25 centavos Só o que interessa Todos os destaques aí Pra você ficar muito bem informado De polícia, política Esporte País e mundo Olha só E mais essa pessoa aí Da abertura Que aqui é o destaque da página 24 Cheia de hidrogel Tomara que ela não escute, né? Não é Não é hidrogel não, Maral? Não é Tá muito redonda essa blusa, Alfa Isso aí Não? É Esse é o destaque da página 24 É da pura Pra você que tá aí do outro lado É mesmo? É pura Deixa pra lá, Maral Só o que te interessa Em mais de 800 pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Só o Agora Traz todas as informações As que você precisa Por 25 centavos Você encontra o Agora Você que não comprou hoje O seu Jornal Agora Impresso Você pode encontrar ele Em www.entempo.com.br Acessa lá Você não encontra só o Agora Impresso Você encontra também A versão digital Do nosso Jornal em Tempo As informações da capital Do interior do Brasil E do mundo E na sessão de vídeos As reportagens exibidas No programa Agora E no Jornal em Tempo Ou seja, fica muito bem informado Com todas as oportunidades Que a gente traz pra você aí De ter acesso Olha aí o portal De ter acesso aí As nossas mídias Também, olha só aí Mídias cibernéticas Não? Site? Não, tá bom Maral, vai ser pior Sabe, todo é coimendo Fica pior, né? Tá aí todos os informados Que o Amaral trouxe pra você Coloca de novo lá, diretor Bacana, eu gosto de ver Quando o site tá assim Na TV Essa mistura, né De redes de informação Que chamam de cross-mídia Olha, rapaz Que coisa chique Clicou lá O diretor tá afim De ver em detalhes Ali no PDF, né? Eles quase clicam Clica, diretor Mostra aí a edição A edição digital Do Agora Impresso O diretor nunca clica No lugar certo O resultado é esse aí A internética também Ele quer chegar na 24 Ou então ele tá dizendo Vocês se decidam Tá aí o Agora É Festa ali Não, ali tem uma matéria Completa do Agora É Festa Que vai acontecer lá no Afiteatro da Ponta Negra Amaral Augusto Já passou de novo Página 18 Tá aí, ó Tá aí, olha aí Agora é Festa Ocorrerá no Afiteatro da Ponta Negra Que maravilha, Marcelo Asmar O terceiro e último evento do ano Porque 2015 tá na larga De quem é a matéria Da Karine Pantoja Da equipe do Agora Impresso A Karine que esteve conosco Aqui na nossa Confraternização A gente tá aqui, Amaral Como nas outras edições A apresentação do evento Conta com os jornalistas Amaral Augusto e Marcelo Asmar Marcelo Asmar Desde que não tenha Nenhuma febre Nenhuma dor no corpo Ela vai falar Você é um topero Vou tá lá Eu não quero nem saber Nem que dê a dor, meu irmão Eu vou tá lá Eu não quero nem saber Qualquer coisa Eu vou encarar Não vai Os outros foram assim Você esteve lá, né E depois O que importa é que Eu tava lá em mente Não tava em corpo Mas em mente eu tava Tá certo Destaques do programa de hoje 10h59 Acredite, essa história Diz muito a respeito Daqueles que tem medo E um homem por acaso Por medo de aranha Acabou batendo o carro Num poste Derrubando o poste E estragando o carro Ele encontrou a aranha Dentro do veículo O susto foi tão grande Que o resultado Acabou sendo esse aí Acabou com tudo, meu caboclo Que é a aracnofobia Durante o programa A gente fica melhor isso aí E a gente vai trazer também A denúncia da comunidade Que vem lá do João Paulo II Os moradores protestam E pedem uma feira no local É uma questão séria Que levanta uma certa polêmica Você observa aí Um abaixo-assinado Dos moradores Que querem Porque querem A construção da feira No local E parece que a prefeitura Já tem uma resposta Pra eles, Márcia E ainda acidente Na BR-174 Acaba em uma morte violenta O corpo da vítima Aguarda reconhecimento De parentes Do Instituto Médico Legal Lamentável, né? Mais um acidente Dois veículos Acabaram batendo nele E tem também jiu-jitsu, né? Tem esporte Referência mundial Academias de jiu-jitsu De Manaus São as melhores Do mundo Olha aí, ó Olha o diploma aí A gente vai trazer pra você também Olha só aí, ó O esporte Leva um bom caráter A pessoa tem que ter disciplina E tal, e tal O que que é, hein? Qual que é o problema? Qual que é o problema de vocês? Jiu-jitsu, Marcelo Jiu-jitsu Cote aqui, Marcelo de Mar Coxinha Isso, jiu-jitsu A gente vai trazer as informações De Parintins Com o Tadeu de Souza Fazendo a ronda policial O menor apreendido Depois de tentar assaltar O comércio local Ele já era um velho Conhecido da polícia Só que dessa vez Acabou apreendido E vai responder A medidas sócio-educativas E também tem o Agora é festa Tá chegando É no próximo sábado Dia 20 Lá no Ampiteatro da Ponta Negra A partir das 6 horas da tarde Não é 7, não? É 6 ou 7? 6 Dora Olha aí como é que vai ser Peraí, peraí Solta aquele VT aí do fundo rosa Junta pra cá Fundo rosa Vamos fazer uma transformação agora Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 Nós já fizemos a festa Na Zona Leste E vamos combinar Na Praça 14 Foi bom demais E para comemorar Mais um ano Junto com a comunidade Vem aí Agora é festa Dessa vez A gente se encontra No Ampiteatro da Ponta Negra Com muito forró Sertanejo Pagode E as surpresas Que não podem faltar É dia 20 de dezembro Então se programe aí Agora é festa Na Ponta Negra Voltamos E olha só pra você Que tá aí do outro lado Esperando Mas vem cá O que mesmo vai tocar lá Vai tocar muito sertanejo E a gente trouxe hoje aqui Uma das atrações Do Agora é festa Do próximo dia 20 Exatamente Gustavo e Daniel Na tela do Agora Pra gente começar O programa é com vocês E vamos assim ó Requer prioridade Exclusividade Tá de sacanar Eu te dei amor Foi só teu Meu coração E você voou Deixou minha vida Sem chão Eu te dei amor Foi só teu Meu coração E você voou Deixou minha vida Sem chão Voou Voou Abandonou nosso ninho Foi se aventurar Voou Voou E pousando de galho em galho Agora quer voltar E quer prioridade Exclusividade Tá de sacanagem Se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Eu te dei amor Foi só teu Meu coração E você voou Deixou minha vida Sem chão Eu te dei amor Eu te dei amor Deixou minha vida Eu te dei amor Legenda Adriana Zanotto